Ainda há tempo no mercado Às vezes faço uns correm rato Mas a tristeza de ter uma peça na cintura Um dia vai ser alegria de ter um filho nos meus braços E vai ter seu jeito Com bonitos traços Eu vou ensinar o menor a amar o cartaz Igual se amar em ti no nosso primeiro abraço Faço o primeiro contato Igual o primeiro contrato Com uma gravadora que levou o meu dinheiro Podia ter me matado Mas você tava do lado Mostrando que ainda existe amor verdadeiro